Cheguei com esse videozinho extra aqui pra vocês, hoje nem era pra tá vendo vídeo aqui pro canal, mas resolvi trazer esse vídeo barra recado extra. Eu já ensinei alguns passos da Luna, né, aqui no canal, já ensinei como fazer a serpente de fogo, que era uma coisa que vocês me pediam muito. Aí eu pesquisei algum passinho que fosse bem característico da Luna e já trouxe pra vocês também o passinho da Luna. Também já vim fazer alguns passinhos da Amber, que se não me engano vocês tinham me pedido também. Enfim, eu sempre tô pedindo pra vocês me dizerem o que vocês querem aprender das coisas que acontecem lá na série Sou Luna da Disney. Porém, como vocês estão sempre comentando nos vídeos e ainda bem, os vídeos sempre falando sobre Sou Luna tem muito comentário. Eu acabo pedendo essa informação de vocês ali no meio. Então, o que eu vim fazer com este vídeo? Se quiserem comentar aí, beleza, podem comentar, mas aqui eu perco um pouco a informação. Então, eu acabei de fazer uma postagem específica lá na fanpage. Se você ainda não curte a fanpage, vai lá na fanpage e curte minha página, que lá eu sempre tô dando recadinho importante também. Tô querendo fazer até videozinhos específicos pra lá, então não deixa de seguir a fanpage. E eu vou deixar o link dessa postagem específica ali no box de descrição. Então, rola aí o vídeo, vai no box de descrição, clica nessa postagem e coloca no comentário daquela postagem o link do que vocês querem aprender. Me indicando, por exemplo, se vocês forem colocar um vídeo lá de meia hora, fala que o passinho tá acontecendo no minuto 10.23, alguma coisinha assim, sabe? Sinaliza pra mim o passo que vocês querem aprender, que eu vou estar sempre olhando essa postagem da fanpage pra ver o que vocês estão me pedindo e o que eu consigo trazer aqui pra vocês. Se você ainda não viu os vídeos que eu ensinei coisinhas da Luna, é só ir ali no box de descrição ou então aqui nos cartões de indicação. Eu tenho, inclusive, uma playlist aqui no canal com todos os vídeos sobre Sou Luna que eu já fiz. Então, pode clicar nos cartões de indicação ou ali no box de descrição que todos os links vão estar ali pra vocês. Então, não deixem de me dizer o que vocês querem ver. Isso é muito importante pra mim. Vai lá na fanpage, curte a fanpage, deixa um comentário, deixa um link de um vídeo onde tem algum passinho que vocês queiram aprender. E, ah, eu sei que vocês pedem muito pra mim pra eu ensinar vocês a fazerem o camel, que é um passo que muitos deles fazem, mas a âmbar eu acho que é a que faz mais na série. Mas eu já disse em outros vídeos e repito aqui, aquele é um passo bem avançado da patinação. Você tem que ter uma base já boa pra chegar nele. E eu já tentei fazer na rua com patins de rua e não deu muito certo. Você tem que estar num piso bem lisinho mesmo. Eu não sei se eu consigo fazer o que meu com o meu patins de rua. Eu já tentei, mas o chão tava meio ruim, então talvez tenha... Eu ainda vou tentar um dia, mas assim, não é fácil. Ainda mais que com o patins profissional que eu tenho, eu faço ele com mais facilidade. Então eu confesso que eu fico um pouco de preguiça de ficar, tipo, dando murro em ponta de faca com patins de rua, entendeu? Mas por vocês eu até tento. Se eu conseguir fazer ele de um jeito mais simples pra passar pra vocês, eu até passo numa videoaula. Mas, gente, não adianta ficar me pedindo pra ensinar ele assim, tipo, agora, porque ele é um passinho mais avançado. Então, se vier a calhar mais pra frente nas videoaulas, eu ensino, mas não posso garantir, porque ele é bem avançadinho. Mas era isso, não esqueçam, é claro, de deixar um like aí pra apoiar esse meu projeto. Não deixem de ir lá na fanpage e me dizer o que vocês querem aprender, é muito importante pra mim. E não deixem, é claro, de se inscrever aqui no canal e também ativar as notificações pra vocês não perderem nem o vídeo. Assim, com a notificação ativada, vocês recebem aí no celularzinho de vocês um aviso quando entrar vídeo aqui no canal e aí vocês não perdem nenhuma novidade, beleza? Então é isso, gente. Deixa o like aí, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.